Fala galera, aqui quem fala é o Júlio Mazuca, você já imaginou aí um San Andreas, um GTA San Andreas Remake, bom é, o canal TeaserPlay reimaginou, e ele fez esse vídeo aí conceito, um trailer conceito, e como esse jogo seria feito hoje, nos dias atuais, na Unreal 5, né, esse motor gráfico incrível, que cara, consegue fazer coisas maravilhosas aí. Eu não sou um grande fã da franquia, mas estou aqui a nível de curiosidade assistindo junto com vocês, olha essa iluminação global, cara, iluminação no chão, nos carros, olha o personagem ficou até bom, e aqui ele bota o crédito de quem criou o modelo, né, é o CJ, né, eu acho que é CJ o nome do personagem, olha, muito bom, cara. Cara, quando chove, né, principalmente em jogos de carro, a qualidade gráfica aumenta muito, velho, porque consegue refletir muito mais, a água faz um sistema reflexivo muito maior nos jogos, seja no cenário, no chão, no carro, no vidro. É só um conceito, galera, não é um gameplay, não é um jogo completo, né, mas fica a nível de curiosidade muito legal de assistir, porque é incrível, cara, olha isso, velho. E esse está até mais bem feito, porque tem pessoas andando, a mulher ali reclamando no lixo, né, bem legal, cara, bem legal mesmo. Olha o CJ com a sua coluna quebrada, né, e é isso, galera, o San Andreas Remake aí seria mais ou menos assim? Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tem até o GTA Vice City aqui, ó, também reimaginado, mas isso fica para um próximo vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima.